Segundo o Jack Welch, se você não cuidar da sua carreira, alguém vai cuidar dela por você. Então, que seja você o camarada que busque o seu desenvolvimento e a melhoria da sua carreira. Olá, tudo bem? Esse é o MKP Entrevista e a gente está aqui com o quadro Papo de Networker, no qual eu estou entrevistando vários empresários de sucesso, falando sobre o seu negócio e também falando sobre networking. Eu sou a Leni Costa, eu sou sócia fundadora da Marketing para Especialistas, uma agência digital e estúdios de podcast especializada em conteúdo e performance. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante que em algum momento todo mundo vai precisar passar e todo mundo vai começar a ter que se preocupar com isso, né? Que é falar sobre a parte de transição de carreira, recolocação profissional e o quanto é importante você contar com alguém para te ajudar nesse processo. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Braulio Costa, que é sócio fundador da VR Consulting e tem mais de 14 anos de experiência só nessa parte aqui de consultoria, de recolocação de carreira, mas ele tem uma carreira muito sólida em grandes empresas. E ele vai trazer para a gente essa visão de quem realmente trabalha ali no campo com a parte de recolocação. Então seja muito bem-vindo, Braulio. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ter aceito o convite. E conta um pouquinho para a gente, assim, da sua trajetória, né? Assim, você estava até falando um pouquinho antes aqui da sua virada, né? Que você trabalhava em outra área, que teve uma experiência pessoal. Conta um pouquinho para a gente. Foi bem interessante. A minha carreira sempre foi para a área de exatas. Eu sou engenheiro eletroeletrônico e trabalhei muito nessa área de automação industrial, muito ligado às automobilísticas. Num dado momento na minha carreira, houve uma mudança de área e eu passei por um processo de coaching. Não conhecia o processo. Achei muito interessante e válido. Foi muito bom para mim naquele momento, porque a gente quando muda de área, principalmente eu que saí de exatas e estava indo para a humanas, que eu fui para a área de compras, é como se fosse para a humanas. Eu já estava achando que, puxa, não foi uma boa escolha. Mas com o processo de coaching, a gente conseguiu ver vantagens e benefícios dessa mudança. Acabei virando fã do processo e com isso nasceu o meu plano B. Foi uma coisa que eu falei, puxa, está aí um negócio que eu vou gostar de fazer mais para frente na minha carreira. assessorar pessoas, ajudar profissionais e se encontrarem ou terem melhor performance nas suas carreiras. E aí isso já faz um tempinho, né? Quer dizer, é muito antes dessa onda de coaching e tal. Foi, foi sim. Hoje, com o conhecimento que eu tenho de coaching, eu sei que lá em 99, quando eu passei por esse processo de coaching, não era bem coaching. Foi bem uma mentoria, algo desse tipo. Mas já usando o nome de coaching e isso me marcou. Então, realmente foi uma mentoria processual, principalmente na área profissional, que me deu essa visão. Com o tempo, eu fui conhecendo melhor o que é coaching e hoje eu sou um especialista nisso. É, legal. E aí, depois, o que que, assim, te levou a empreender? Foi meio que automático. Saí da empresa no momento de crise, né? Teve uma demissão, cortes. Era um momento conturbado de mercado. Foi exatamente no ano de 2008. E eu resolvi dar um tempo. Eu vinha de um período muito longo, com muitas demandas, muita cobrança da empresa. Raramente eu podia tirar férias. Então, eu gostei dessa mudança. E acabei tirando o que a gente chama aí de um período sabático. Com esse período sabático, eu montei um escritório, comecei a tentar empreender com o coaching, pôr em prática o que eu havia aprendido. E em dois, três meses eu vi que a coisa engrenou. Então, mais cedo do que eu esperava, eu comecei a ter benefícios com o coaching. Em três meses eu tinha metade da minha agenda completa, com clientes pagantes, inclusive, e sem propaganda. Um indicando o outro, o famoso boca a boca. E aí, não parei mais. Já são 14 anos. Legal. E isso, a gente viveu, viveu essa onda, né? Assim, eu tenho também informação, mas foi antes também dessa onda. Eu fiz em 2013, né? Então, também estava pensando como um plano B. E atendi, cheguei a atender, né? No fim, só que aí o meu plano B acabou se tornando agência, porque eu fui, eu fazia muita coisa para mim, né? E aí eu percebi que o pessoal, que eu fiz mentoria junto e tal, o pessoal não era muito bem atendido, né? O pessoal cobrava muito caro para eles, para fazer um site, para cuidar da rede social e tal. E não tinha muito retorno. Então, eu acabei indo para essa área, fui empreender também, porque eu percebi uma oportunidade, mas eu tinha uma ideia de fazer. Inclusive, eu fui para a área financeira, fiz, tenho formação na área de educação financeira e tudo. Mas é isso, a gente tem coisas que acontecem e a gente tem que perceber se funciona, né? Se está rodando, começou a rodar, quer dizer, está dando certo, né? É verdade. E com o coaching, em 2010, começou a ter muita demanda para recolocação profissional, ou outplacement, como é conhecido no mercado, o processo. E aí, com isso, eu me especializei em coaching de carreira, coaching para transição de carreira, que, na verdade, é um processo de outplacement. Então, hoje, eu sou responsável por esse departamento dentro da VR Consult, carreira e recolocação profissional. E, assim, na sua visão, o quanto é importante para um profissional começar a... Ou quanto e quando é importante para o profissional estar ali preparado para uma situação de recolocação? Olha, quase que 100% dos clientes reconhecem que deveriam ter se preparado antes. Estar planejado, ter um networking ativo, ter outras atividades extra-profissionais. E que, normalmente, o profissional, quando está no dia a dia, de alta demanda das empresas, acaba deixando isso de lado. Ah, networking eu não preciso. Ah, ficar participando de eventos ou grupos não faz muito sentido. Mas, na realidade, todos lamentam quando chegam num momento de transição, não terem tido esse preparo antes. Eu costumo dizer que é que nem uma fogueira. Acender ela do zero dá muito mais trabalho do que só alimentar aquela fogueira e avivar o fogo. Então, networking é para a vida toda. A recomendação mais forte que eu faço quando alguém se recoloca é não abandone seu networking. Continue, invista um tempo semanalmente, reserve tempo para networking, porque você nunca sabe quando vai precisar de novo. É, faz todo sentido. E isso para o profissional e para o empresário também, né? É aquela coisa. A importância de estar ali, ter sua rede de contatos, né? Porque, apesar de assim, a gente tem muita coisa do online, né? Mas o online não é a salvação da lavoura, né? Você tem toda a continuação de um atendimento. Então, não esquecer que você tem um conjunto de coisas. E, por exemplo, o networking é uma coisa que a gente tem que ter, né? Tem a nossa rede de contatos. Sem dúvida. O networking é o que vai te dar suporte. A mídia digital e as ferramentas digitais são um auxílio grande. Mas, quase tudo acontece no mundo real, na presença, na entrevista, na conversa. Se fosse só no mundo digital, não precisaria de entrevista para ninguém, né? Bastaria olhar o perfil e... Ah, é esse. Pode contratar e pronto. Não é assim que a coisa acontece. Você estava comentando isso, que o pessoal está muito preocupado com o digital e esquece que vai precisar passar para uma entrevista, para uma dinâmica, né? Exatamente. Se você perguntar, quem aqui tem LinkedIn, tem isso, tem aquilo? Quase todo mundo tem. Quase todo mundo está ali ligado nisso. E quem tem experiência de networking, de falar em público, ou de explicar sua carreira, ou coisa do tipo? A grande maioria peca nisso. E vai para uma entrevista totalmente despreparada para esse momento real, né? De entrevista, de negociação, negociação de salário e etc. E você sempre vai estar concorrendo com outras pessoas. Eles fazem sempre uma seleção, dois, três candidatos. E aquele que tiver melhor performance no um a um real é que vai acabar sendo escolhido. Nem sempre é aquele que tem a melhor formação, ou o melhor currículo, ou o melhor perfil do LinkedIn. E sim aquele que se sai melhor na entrevista, no blá blá blá, ali no real. Você acha assim que vender é uma habilidade importante para as pessoas no geral? Sem dúvida. E nós somos vendedores o tempo todo. Vendendo um produto ou serviço, ou se vendendo. Você está sempre comunicando, persuadindo, convencendo, mostrando a sua imagem, a sua postura, a sua maneira, sempre. Então, a gente está se vendendo, eu diria que quase que 100% do tempo. É muito importante essa habilidade. Saber se vender. Realmente, é o que você falou, né? A gente, por mais tempo que você fique num local, é importante você estar preocupado que... Pode acontecer de você... Às vezes, dentro da própria empresa, né? Tem uma oportunidade dentro da própria empresa. E aí, assim, eu não faço o meu networking com meus pares, por exemplo, né? Você já acaba perdendo uma oportunidade porque não tem esse relacionamento com seus pares, né? Então, a gente vê que o trabalho em si, ele é um equilíbrio entre a parte técnica e a parte comportamental, né? Sem dúvida. Envolve o relacionamento, né? Você tocou agora num ponto importantíssimo dentro das empresas, que é ter um bom relacionamento com os pares. Muitos estão às turras, né? Com os pares. E esquecem que, num momento de promoção, quem vai subir vai precisar dos pares como apoio. Então, se você não tem um bom relacionamento com os seus pares, no dia que você sobe, porventura, você suba, você vai precisar deles para te apoiarem. Tendo ali inimigos, você não vai ter um bom sucesso quando for o gerente ou o diretor, seja lá o que for. Então, isso é muito importante. E como você falou de vendas, né? Saber se vender, a grande maioria dos profissionais é essa. Aí, eles falam, ah, me dá um produto para vender que eu me dou bem. Mas me vender, nossa, eu não sei, eu não acho legal. Então, no nosso processo de recolocação, a gente inverte um pouco esse jogo. A gente não está querendo se vender. Eu estou querendo ser comprado. Então, isso muda um pouco a jogada e a sua postura nas entrevistas e no bate-papo. Isso ajuda bastante a amenizar o tenho que me vender. É, mas faz todo sentido, né? Ser comprado é o melhor dos mundos, porque a pessoa, assim, ela vai querer te comprar. Exato. O que você vai fazer para que a pessoa queira comprar você, né? Mas é uma série de coisas, né? Assim, você consegue dar algumas dicas, mais ou menos, para quem está precisando. Por onde eu começo? O que eu tenho que levar em consideração? Eu sei que não vai resolver o problema, essas dicas, porque é pouca coisa e cada caso é um caso. Mas eu acho que, assim, tem algumas coisinhas que a pessoa pode começar a pensar, né? Sem dúvida. Vamos pensar em duas situações. Alguém que está dentro de uma empresa e ele tem que fazer seu marketing pessoal para que ele esteja em evidência para uma posição, para subir, para galgar. Isso é sempre bom. Você, sempre que tiver uma oportunidade, fazer o teu marketing pessoal. Deixar claro quem fez o que, quem faz aquilo, quem gerenciou aquele projeto, quem entregou aquela demanda. Porque, muitas vezes, o teu superior não sabe. E pode ter alguém fazendo, às vezes, do dono do projeto no seu lugar. É aquilo que a Toma fala. Ah, todo mundo quer sair bem na foto. Mas quem que saiu na foto daquele projeto? Poxa, eu fiz e ele que saiu na foto. Então, deixar claro quem faz, quem fez, quem coordena, quem está ali no dia a dia, quem está envolvendo, envolvido, aliás. Tem uma série de atividades que você pode fazer que facilitam e ajudam no teu marketing pessoal. Outra situação seria um profissional que está em busca de recolocação e vai participar de bate-papos ou de entrevistas. Nesse caso, é muito bom você ter sempre preparado histórias, poder contar suas histórias profissionais. Projetos que você realizou, projetos que você participou. Muitas vezes, tendo ou não sido você o protagonista, o gerente principal daquele projeto. Participar do projeto já traz para você experiência e destaque, principalmente aos olhos de quem está te entrevistando. Isso é bem interessante. E você não precisa falar, eu tenho experiência nisso, eu sou formado naquilo. Não, não. Isso está ali escrito no currículo. O legal é você falar, participei do projeto de lançamento disso, trabalhei na Petrobras no lançamento do pré-sal. Eu estava lá quando a gente conquistou não sei o quê. Coisas desse tipo é que encantam o entrevistador e faz você ser vendido ou ele querer te comprar. É por isso que se fala que os menores vendedores são os que contam histórias, né? Contador de histórias. Então, quer dizer, acho que a principal habilidade é essa, aprender a contar histórias. E também para o networking é interessante, né? Porque não tem como, quando você conhece uma pessoa que é um bom contador de histórias, não tem como você não prestar atenção. Olha, aconteceu comigo uma vez, assim, já é uma história, você já para para ouvir, né? Porque, assim, tem aquela coisa da nossa tradição, antes da gente começar a escrever, era a tradição de boca para ouvido, né? Então, as pessoas passavam todo o seu conhecimento através da tradição oral. Então, a gente é acostumado com histórias, né? E, sem dúvida, as histórias acabam conectando com as necessidades. Porque, quando você procura um profissional, vamos pensar assim, você está procurando um engenheiro civil. Esse é o título que você está buscando do profissional. Mas você tem uma necessidade. A sua empresa precisa de um engenheiro civil para cuidar do projeto de lançamento de um centro comercial. Aí, vem um engenheiro civil para a entrevista, que é especialista em construção de casas, condomínios, residenciais. Não é bem o seu foco. Quando vier um que falar, poxa, eu já participei de um projeto de lançamento de um shopping center, de um centro comercial, ou disso, ou daquilo, é onde conecta com a necessidade daquele recrutador. Então, saber contar suas histórias, ficar atento ao que a pessoa pergunta, ao que a pessoa fala, e não querer ficar só se mostrando ou falando muito de suas experiências e formações. Isso é que faz a diferença e você acaba sendo comprado nessa hora. E aí, isso é uma coisa que você ajuda a pessoa durante um processo? De ela desenvolver isso, essas habilidades de contar suas histórias? Até de pensar nas histórias, porque às vezes a pessoa, assim, ela nem lembra, né? O que eu fiz? Não lembro, né? O que eu fiz. Sem dúvida, esse é talvez, assim, metade do trabalho de recolocação. Preparar o camarada para ele poder encantar as pessoas e as pessoas quererem comprá-lo. Saber contar suas histórias. Pode ser bobagem o que eu vou falar, mas a maioria dos profissionais, de exatas, eles são muito concisos. Ele vem falar, participei do projeto, fizemos isso, isso, isso. Mas dá para a gente puxar tanta história e tantos cases daquele projeto que ele mesmo fica surpreso. E essa é a técnica que a gente usa. E diminuindo, dividindo os projetos e contando as histórias individuais. Teve um, só como exemplo, um projeto que o cara fez, foi montar um CD, um centro de distribuição em Fortaleza. E ele resumiu em um parágrafo. Pesquisa do local, aluguel do mercado, montagem do CD. Puxa vida, mas nós tiramos tantas histórias desse parágrafo e foram as histórias que encantaram e fez ele ser contratado. Então, poxa, só o fato de pesquisar o local, o que ele buscou, quais as necessidades, a definição de budget, de custo, de equipamentos que ele ia precisar. Tudo isso montava um projeto enorme que ele reduziu em um parágrafo. Ou por não ter a facilidade e tudo mais. Então, isso é um dos pontos principais da consultoria. Ajudar o profissional a contar suas histórias, a ter as palavras-chave, tipo uma hashtag, de cada história sua. E é isso que a gente fica muito atento ao entrevistador, para poder ir selecionando qual história eu conto, para ilustrar o que ele está buscando. Essa é a grande diferença do processo. Legal. Nossa, esse é bem bacana. E, assim, como é que entra o LinkedIn em tudo isso? A gente vê, tem muito pessoal que é especialista no LinkedIn, que divulga, que ensina a montar o LinkedIn. Mas aí tem umas piadinhas também, de que a pessoa coloca ali, eu sou a última bolacha do pacote. E não é bem assim. E isso também é prejudicial, tem que ter o meio termo. Sem dúvida. Eu diria que hoje o LinkedIn, ele equivale, há 20 anos atrás, a você sair entregando o currículo. Há 20 anos atrás, antes de termos aí o LinkedIn e as ferramentas digitais, procurar emprego significava datilografar um currículo, tirar 50 xerox e ir de porta em porta nas empresas entregando o currículo. Na época, a gente falava, eu queria preencher ficha. Você bate na porta e fala, eu quero preencher ficha. O camarada entrava, você tinha um questionário, anexava o teu currículo e vai embora. Era assim que procurava emprego. Hoje o LinkedIn entra numa função de trazer o teu currículo de forma digital. E numa plataforma que é global. Enquanto nós dois estamos aqui conversando, milhares de pesquisas foram feitas no LinkedIn no mundo todo. Alguém lá no Japão pode estar olhando o meu perfil aqui no Brasil. E isso hoje é o que o mundo global digital traz. Então o seu perfil nessa plataforma é importantíssimo porque, mesmo sem você querer, muita gente está te vendo, está te buscando. E hoje, fazer conexões no LinkedIn equivale a entregar um currículo. Porque se eu peço conexão a você no LinkedIn, você vai ver o meu perfil, você vai olhar para saber quem eu sou, o que eu faço e analisar se convém ou não aquela conexão. Querendo ou não, você viu o meu currículo digital. E o LinkedIn tem muitas facilidades. Com um toque de botão, você exporta o perfil de alguém no formato de currículo. Você mesmo pode exportar o seu. Então eu digo, hoje, ter um perfil no LinkedIn é ter um currículo onde eu altero rapidamente e tenho ele já editado e pronto ali na hora, no celular, no computador. Ah, é incrível, né? Assim, manter ele atualizado. Por isso que manter atualizado é importante, né? Pois é. Mas se eu entro agora no LinkedIn, altero alguma coisinha, salvo, exporto ele em formato de currículo, eu já tenho ali um PDF atualizado a toque de dedos e já encaminho para quem solicitou, quem pediu. Então, ainda tem esse facilitador de ter o seu currículo num formato moderno, atual e sempre atualizado. Isso faz toda a diferença. Com certeza. E assim, além do currículo, tem mais uma coisa que a pessoa pode fazer no LinkedIn para ajudar ela a ter mais visibilidade? Sim. Ter visibilidade significa ser visto dentro do LinkedIn. Então, tem muitas atividades que você faz no LinkedIn que geram visibilidade para você. Por exemplo, fazer postagens de assuntos relacionados à sua área. Se você trabalha com logística, você pode pôr reportagens ou comentários ou textos sobre logística no seu perfil. Isso acaba te dando visibilidade, gerando seguidores e as pessoas estão atentas ao seu perfil. Além disso, fazer conexões com pessoas estratégicas faz com que essas pessoas vejam o teu perfil. Isso é uma visibilidade fantástica, principalmente para quem está buscando recolocação ou alguma oportunidade de emprego. Legal. É a visibilidade, né? É o que a gente aprende no BNI, né? O BCR. Sem dúvida. Então, a visibilidade mais credibilidade acaba dando resultado. Então, fazer conexões no LinkedIn é fundamental, porque a visibilidade é uma via de mão dupla. Enquanto você gera visibilidade para que as pessoas te vejam, quanto mais você amplia a sua rede, mais visão você tem. Então, você consegue ver mais o mercado e ampliando isso, mais o mercado te vê também. Então, essa via de mão dupla o LinkedIn faz com bastante eficiência. Legal. Acho que é a principal ferramenta hoje, né? Então, quer dizer, um profissional que não está pensando em mudar, mesmo assim. Mas é preciso manter bonitinho, arrumadinho, atualizado, fazer um trabalho de conexão, um networking ali. Acho que é meio que refletir o seu networking que você faz fora, você fazer também no LinkedIn. LinkedIn. Exatamente. Isso é fantástico. E eu vi uma reportagem recente com o CEO do LinkedIn, que o LinkedIn no início tinha uma visão, né? Ou todo mundo tinha uma visão do LinkedIn como uma plataforma para quem está buscando emprego. E isso é totalmente fake. O LinkedIn não tem essa função. Tanto é verdade que apenas 15% dos perfis do LinkedIn estão buscando recolocação. Os outros 85%, e no Brasil hoje nós estamos falando de quase 60 milhões de usuários. Os outros 85% não estão buscando recolocação. Estão lá se mostrando, fazendo conexões, vendendo serviços, produtos. Porém, todos estão, de certo modo, abertos a propostas de emprego. Muita contratação ocorre pelo LinkedIn, mesmo que você não esteja buscando recolocação. Alguém te aborda, alguém te oferece, alguém quer conversar com você, saber se você tem interesse nisso ou naquilo. Então, muitas oportunidades acontecem, mesmo para quem não está efetivamente buscando recolocação. Ah, é importante, né? Acho que o nome do jogo é a coisa da credibilidade, né? E que também envolve você ter autoridade naquilo que você faz, né? Mostrar que você é um especialista naquilo que você faz. Seja você alguém que trabalha já numa empresa, ou acho que ainda mais para alguém que vai vender alguma coisa, né? Mostrar que você sabe do que você está falando. Então, construir a sua autoridade. O LinkedIn, a gente vê que ele é uma ferramenta bem pensada para isso, né? Tem vários recursos, você pode escrever artigos, você pode fazer postagem, você pode postar vídeo, fazer lives, né? Fazer lives, webinários, hoje também tem essa ferramenta. Inclusive, dentro do LinkedIn tem um mini Zoom, por exemplo. Dá para você fazer conexões, reuniões online dentro da ferramenta do LinkedIn, sem precisar de uma plataforma externa como o Zoom, como o Meet, para fazer essas conexões. Isso é realmente muito prático também, né? Porque você já tendo no LinkedIn, você já conecta e faz a reunião ali mesmo, dentro da plataforma. É, é entender como usar a ferramenta, né? Acho que é o mais importante. Esse é o segredo. Porque a grande maioria fala, ah, eu tenho um perfil no LinkedIn, mas ele está lá meio parado, nem está muito atualizado. E isso é um erro crasso, porque a tua visibilidade depende muito também do seu perfil do LinkedIn. Querendo ou não, as pessoas estão te vendo lá, estão te buscando lá. A não ser que você não tenha o perfil lá. É, mas, enfim, hoje é aquilo. Se você está pensando em termos de carreira, faz todo sentido, né? E a gente vê, até na empresa que eu trabalhei, assim, antes as pessoas não tinham muito essa coisa de ficar postando. Hoje eu vejo colegas e tal, o pessoal posta, a gente fez isso, a gente fez aquilo, fez treinamento. Então, assim, é muito comum, né? As pessoas meio que registrarem a sua jornada profissional ali. Olha, a gente participou desse evento, eu fiz essa palestra, eu tive essa realização, a gente teve essa conquista, eu participei dessa conquista. Então, é interessante porque realmente é o seu jornal pessoal da sua jornada profissional. Sem dúvida. E isso traz eventos, né, que a empresa fez ou projetos que vocês lançaram. Às vezes você foi agraciado com algum prêmio ou com algum evento específico. Tudo isso é divulgação, tudo isso chama atenção, tudo isso traz visibilidade para o seu perfil. E isso gera muita conexão, muitas. Hoje, cada vez mais, muitos recrutadores e empresas usam o LinkedIn com esse foco profissional. Conheci uma pessoa, eu vou buscar o perfil dele para saber do histórico dele, com quem ele se relaciona, que grupos ele faz parte, o que é de interesse dele. E isso me ajuda a balizar aquela pessoa. Muito mais do que você consegue ver, tendo um currículo impresso na mão. Ah, com certeza. Tem muito mais informação que te dá uma visão muito mais ampla, né, daquela pessoa, daquele profissional. É, hoje realmente não é mais opcional. É importante cuidar do seu LinkedIn também. Eu diria que sim. Temos de carreira, né? Eu diria que sim. Não é opcional. Hoje é obrigatório. É obrigatório. E assim, nessa parte de relacionamento e tal, como é que você percebe o quanto o BNI contribui hoje para o seu negócio? Olha, como eu comentei, eu estou há seis anos no BNI. E antes do BNI, o que era diferente? Eu tinha um fluxo muito menor de conhecimento de pessoas e de networking. E o tempo que eu investia nisso, mesmo eu sendo um especialista da área, era bem menor. A gente acaba se levando pelo dia a dia. Você consegue um grande projeto, você fica focado naquilo e esquece do dia a dia. O BNI me trouxe essa disciplina de toda semana estar envolvido com networking, com reunião, com apresentação, com conhecer novas pessoas, trocar cartões e ampliar a sua rede de conexões. Hoje, eu não consigo ver o meu dia a dia sem essas tarefas semanais. Você entende? Então, o BNI acabou sendo a estratégia de vendas e de divulgação da minha empresa. Hoje, quase tudo está baseado nas reuniões do BNI, nos grupos do BNI, nos colegas, nos amigos que a gente faz dentro do BNI. Eu seguramente posso dizer que hoje, talvez 70% dos meus clientes vêm de conexões via BNI. Ah, que bacana. É isso que você falou, né? A gente entra na disciplina de estar praticando toda semana o networking, que é algo assim, que se você não tiver esse compromisso, você não vai fazer. Acaba não fazendo, é verdade. E cada vez que você fica um período fora, quando você volta, é aquele que eu falei da fogueira, ela apagou. Você vai ter que acender de novo aquele fogo e seguir. Então, no BNI, isso acaba sendo, te força a manter aquela fogueira acesa. E isso é um facilitador para a sua vida, para a sua empresa, para o seu network. Ah, com certeza. Então, você pode fazer agora o seu pitch, resumindo tudo que a gente conversou, e aí pode falar para aquela câmera ali. Muito bom. Bom, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem. Se você hoje está procurando recolocação, lembre-se, recolocação não é para amadores. A diferença entre um jogador amador e um profissional é o resultado. Se você busca uma recolocação com mais eficiência, com rapidez, você precisa ter alguém te assessorando para te ensinar o caminho certo das suas histórias profissionais, das suas conexões, e você, assim, conseguir mais oportunidades no menor espaço de tema. Essa é a minha mensagem. Procure sempre um profissional. Ah, isso aí. Profissional, com certeza. E como que as pessoas te encontram? Seu site, seus redes sociais, seu LinkedIn? O meu LinkedIn é Braulio Costa, que eu sou especialista em recolocação e coaching de carreira. Lá tem todo o meu perfil. Eu também estou no BNI, vocês podem me encontrar no BNI e no Instagram. Meu Instagram é Braulio Costa Neto, arroba Braulio Costa Neto. E tem o site da minha empresa, que é www.vrconsulting.com.br Maravilha. Muito bom. Adorei a conversa, né, assim, falar sobre desenvolvimento, sobre recolocação. É muito legal, né, tem muito assunto, acho que a gente vai ter que repetir para outros assuntos no futuro. Ótimo. Estou sempre à disposição. Adoro falar desse assunto também. E, realmente, é uma coisa que me traz muita satisfação. Poder trabalhar, auxiliar com as pessoas crescerem profissionalmente, se recolocarem e transformarem as suas carreiras. Isso me traz, realmente, muita satisfação. Maravilha. Bom, então, agradeço você ter aceito o convite, tá? E se você quiser deixar o recadinho final aqui para o pessoal. Muito bom. Então, carreira e recolocação. É sempre importante você cuidar disso. Segundo o Jack Welch, se você não cuidar da sua carreira, alguém vai cuidar dela por você. Então, que seja você o camarada que busque o seu desenvolvimento e a melhoria da sua carreira. O benefício é todo seu. Muito obrigado. Obrigada, viu? E você que acompanha a gente aqui até agora, agradeço você ter estado aqui com a gente. Então, aproveite, se inscreva no canal, clique ali no sininho para receber as notificações. Também aproveite para curtir e compartilhar com as pessoas que você sabe que vão precisar. E se você tiver dúvidas, pode também deixar o seu comentário. Porque, como eu falei, a gente pode fazer um outro episódio falando sobre isso, tirar suas dúvidas. Então, eu te agradeço muito por ter ficado. Esse assunto é muito bom. Enfim, eu sou suspeita por falar sobre isso. E é isso. Então, agradeço por ter ficado com a gente e espero você nos próximos. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho